Estou comendo beterraba Hoje é dia 14 14 de abril 2010 Olha só a ação da pessoa Olha a perna, sempre esticada Oi Oi Oi, tia culiaca Oi, tia culiaca Oi Oi, tia culiaca Olha só, Bernardo viajou E mandou um vídeo pra gente Olha essa criança Como é que fica louca com Bernardo Olha só, que fofo Tá dando pra ver? Tá Vamos lá, vamos ver com a pai É papai No trabalho, é? Papai 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 É papai, né, bebê? Trabalhando? Papai, meu filho É papai Papai Que graça, gente Papaizinho Papai, meu filho Abril dia 9 Pequeno com 6 meses 9 de abril de 2010 Oi Que cara é essa, meu filho? Mas que cara é essa, meu filho? Olha a perna Mas que cara é essa? Anda, anda Ah, menino Ele vê que eu tô filmando Você para de fazer as gracinhas Por que que você faz isso? Ah Cadê Lila? Cadê Lila? Cadê Lila? Que menino mais bonitito? 18 pounds que eu tenho Lila 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 Hipnotizado Tamanho desse garoto já Que lindo Que lindo Perigueto Ixi Olha isso, olha isso Perigueto Opa Opa, opa, opa Ó, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Vem Vem aqui Só que é colo Só que é colo Não pode me ver, não Vem aqui